Olá gente, tudo bem? Tô aqui com um gatinho que foi gerado pela IA E eu quero testar o limite da inteligência artificial Tem uma foto minha aqui que eu vou fazer o seguinte, ó Como a gente vai começar a brincar com essa inteligência aqui? A gente vai começar a brincar, tá? Que é o seguinte, no caso, vamos diminuir essa foto minha E eu vou dar um select, beleza? Vamos selecionar aqui, a gente pode clicar aqui E aí a gente clica em preenchimento, gerar Véi, como é que ela era antes? Deixa eu ver Ó como é que é a imagem original, ela é assim É aquela minha cadeira antiga, tá ali atrás Olha só a geração que ela fez Agora, deixa eu ver as outras coisas aqui Meu Deus, o que é isso, véi? Nossa, olha aí minha mão ali, meu braço Ó, beleza, tudo bem Tá, a gente pode clicar pra gerar mais uma vez Ele vai gerar três novas versões Isso aqui, beleza Tá, tem um reflexo, tem a minha janela Não é assim Na real, ela é mais ou menos assim, né? Meus quadros aqui que estranhamente não pegou bem Manos, olhem essa thumb aqui Que é a capa de um vídeo do Funk Black Cat, pra quem não conhece E eu acho que dá de... Vai ser interessante, tá? Vai ser interessante ver Como é que ela vai trabalhar com as mãos Que tão segurando uma paradinha ali Tá, e vamos ver Caraca, mano Isso aqui tá muito... Muito bizarro, tá? Muito bizarro Deixa aqui Próximo Caraca, o que aconteceu com o cabelo dele, véi? O cabelo dele nem é assim, tá ligado? Essa parte inclusive que gerou, olha só Não tá na imagem original E cara, fica muito realista Eu testei já com o meu cabelo E fica muito realista Nossa, isso aqui tá horrível, né? Vamos combinar? Isso aqui tá horrível? Ah, essa aqui ficou perfeita Caraca, mas... E como é que ele sabe o que gerar aqui, né? Que é a placa de um milhão do YouTube dele, eu acho Isso aqui é um amplificador Isso aqui se parece... Ah não, é a placa do YouTube dele de 100K, eu acho, né? Tá, e a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer ainda melhor A gente vai diminuir mais ainda Gerar Ele fez alguma coisa Ele fez aqui, tá? Alguma coisa que tá acontecendo aqui Não ficou tão da hora nessa parte Aqui parece equipamentos Seria alguma coisa que daria pra acreditar? Seria, né? Mas eu quero que agora apareça ele em pé, mano Vamos escolher o melhor fundo aqui, só Vamos fazer o seguinte Eu vou botar ele bem pequenininho Meu Deus do céu Não ficou nada bom Parece um estúdio Parece que ele tá numa mesa Caraca, a imagem original, tipo, ela é isso aqui, ó Tá ligado? A imagem original é tipo isso aqui, ó É isso aqui, ó Não, nossa, é menos ainda É isso aqui a imagem original Isso aqui é o que virou, ó Vamos gerar mais uma vez Então, nessa imagem aqui Depois de mais uma vez gerando Criou-se pernas, né? Nas outras, eu não sei se vocês tinham notado Mas ele não tinha gerado nenhuma perna Na segunda Ele tá em pé Ok Ficou interessante, né? Mas não acabou Deixa eu ver Temos mais essa Nossa, aqui ficou muito ruim Esse vídeo aqui é totalmente uma ideia que eu vi um cara gringo fazendo Mas eu queria fazer com as coisas do Brasil Só que ele fez com os vídeos do MrBeast E, mano, eu não vou mentir pra vocês Eu realmente quero ver mais coisas do MrBeast aqui No caso, essa também aqui Vamos testar ela aqui no Photoshop Pra ver como que ela fica Em simples, começa a gerar Antes de eu mostrar pra vocês Eu queria falar que daqui a pouco eu vou gerar Memes brasileiros Pra gente ver o que que acontece Mas olha esse resultado aqui Ele ficou absurdo Absurdamente legal Cara, pra gente ter uma noção Olha só A imagem original Ela pega isso aqui Caraca, velho Olha isso Olha a diferença Tá, o trem vai pra lá Porque ele tá tendo a ideia aqui de que o Tem vários buracos Talvez é isso, né O trem dá essa volta toda Mas não é Nossa, esse aqui ficou muito bom Nossa Esse Esse ficou absurdamente bom Se esse braço dele tivesse correto Show Mas não tá Por isso que eu girei mais uma vez Vamos ver o que acontece Ok, ok, ok Interessante Interessante Eu falo da hora Mas assim A gente tem que saber que tem Muito problema rolando Nessas imagens aqui, tá Ela não é uma imagem perfeita, tá Mas é que eu acho interessante ver O quão O rapidinho, né Nessa velocidade O quão rápido é pra gerar tudo isso Mas Agora Pra gente ter uma noção Melhor, né De que A gente já sabe Que não é perfeito Mas a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer um laguinho aqui, ó E a gente vai colocar aqui Desert Vou botar Desert Lake Um lago Do deserto Do deserto Caraca É melhor do que eu tinha imaginado, velho Meu Deus Eu só botei Desert Lake E isso aqui que vai aparecer, ó Tá A primeira imagem Nossa, velho Memes brasileiros, tá É onde precisa ver eles A Mônica Dá pra dizer Que ela é um meme brasileiro, né Ela é feita por um brasileiro Num país Chamado Brasil E vamos ver como é que ela fica Então tá Olha, Mônica Caraca Isso aqui tá Assustador Mó paz, hein Pose Mó paz Gerardo Mano Ficou bom Ficou bom O que que tem na imagem original? Caraca Ele fez uma pichação Por quê? Foi interessante Dá pra dizer que ficou no mínimo interessante A gente tem o nosso Mr. Beast do Brasil Na verdade Não é o Mr. Beast do Brasil, né Mas é o nosso maior Youtuber brasileiro Que é o Felipe Nelson, né Então o que eu vou fazer? Vou pegando esta Thumbnails aqui A gente vai colocar aqui embaixo E vamos ver o que 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 a nossa querida Iá Pode fazer Será que pode fazer alguma coisa? Eu não sei Talvez, né Vamos ver Vamos gerar Ok Primeira imagem Gerada E eu vou falar pra vocês É ruim Ele ainda tá debaixo d'água, tá Ele ainda tá debaixo d'água É o Da próxima superfície, né Conforme aqui a gente pode ver Vamos ver o seguinte Vamos botar um Submarine aqui Sub Submarine Não ficou ruim Não ficou ruim Eu usaria total Essa última imagem aqui Na real O que mais Que a gente pode adicionar Debaixo Ó Ele ainda fecha Tá Eu vou botar assim Pode ser que fique bom Bonito Vamos ver Não deu muito certo Meu Deus Eu Tava Um tubarão Tava comendo outro tubarão Tecnicamente Outro peixe É um peixe, né Tubarão é um peixe também Não é? Caraca Eu vou tentar fazer o seguinte Vamos corrigir essa parada Não tá Não tá certo, né Vamos botar só Eating a fish Ficou melhor Aqui a boca dele fechou Olha isso Fechou Interessante, velho Mamão aqui Bom, eu aceito Mas eu aceito Porque eu vou fazer o seguinte Eu vou diminuir mais ainda E vou gerar uma nova seleção Tá Bom, agora a gente tem Alguma coisa acontecendo aqui, hein Agora a gente tem Alguma coisa acontecendo Olha lá Gostei Dois submarinos Nice, beleza Um peixinho ali Caraca, olha a água lá Beleza Não sei se era pra ser assim Vou gerar mais uma vez Eu gostei Vou falar pra vocês Que eu gostei mais desse Gostei mais Esse aqui não Esse aqui também não O braço dele ficou zoado aqui Mas Vou botar aqui Normal looking hand Tá ligado? Porque precisa ser uma mão Que pareça normal Beleza Beleza Ok Caraca E o pior Segurando a mão dele Tá bom O pior é que eu botei Normal looking hand Ele terminou a mão aqui E botou uma mão Que tá errada Tem, ó Um, dois, três Ah não, tem cinco Sim, tá certo Ai, eu já ia falar merda, hein Cara, mas É bem legal Sabe brincar com essa parada É bem legal Eu gostei de verdade De ficar brincando com isso aqui Eu tô com um projetinho Uma pequenininha ideia Eu vou testar Vou experimentar Aqui no canal Eu trago pra vocês Semana que vem o resultado Tá Olha Agora ele tirou O Nilce Olha lá Ele tirou o que eu queria Beleza Se eu fizer assim, ó E tentar só dar um preenchimento Ele vai fazer o quê? Caraca Ficou melhor do que eu imaginava Eu tentando corrigir Piorei a situação, né Mas ficou bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa aqui E aqui eu corrijo a mão do cara, né Ah, melhorou muito Melhorou muito, muito, muito Que que é isso, cara Tudo bem, mas Ficou top Ficou top Eu gostei Caramba É É isso, tá Gostaram? Tchau